Chegou a hora, Cleusa, de uma dinâmica enviada pelo meu RH que eu te falei, que chama Vidas, né? Sim, Vidas. Atenção, presta atenção no que eu vou dizer, Cleusa. Eu e você somos dois confeiteiros e temos que preparar um delicioso bolo de chocolate para o primeiro-ministro da Suíça. Porque dizem que lá na Suíça é a terra do chocolate. Belga também. Lá é lindo, maravilhoso. É. Já foi pra Suíça, né? Já duas vezes. Então eu e você, somos dois confeiteiros, temos que preparar um delicioso bolo de chocolate. Pra quem? Pro ministro da Suíça. E nós só temos uma barra de chocolate, ovos, farinha e a nossa criatividade, Cleusa. Preste muita atenção para as perguntas. Pra quem nós iremos preparar o bolo? O primeiro-ministro? Isso. Primeira pergunta. Se usavam... Só segundinho, porque me engasguei. Primeira pergunta, Cleusa. Se usarmos os ovos, a farinha e o chocolate para fazermos bolo de copo, seria uma afronta ao bolo tradicional? Ou são os novos tempos? São os novos tempos. Dá pra ficar rico vendendo sobremesa num copinho, Cleusa? Com um pouco de inteligência é possível. Será? Sim. Ou eu acho que dá pra ficar rico em qualquer coisa que você vai fazer se você for persistente e criativo. Começa fazendo em copinho e depois você vai evoluindo. Dá pra ficar rico, sim. Com certeza. O que um bolo com frio disse para o outro? Nossa! Agora eu não tenho a menor ideia. E a maior ideia? Uau! Diga você! Vou fazer a pergunta mais uma vez. O que um bolo com frio disse para o outro? Nossa, gente. Eu não sei. Precisamos de cobertura. Aí você me pegou, viu? Verdade. O que eu tinha pensado nisso? Tá vendo? Viu? O que eu levo a tua mente para um polo? Pronto. Mas a pergunta te leva para outro polo. E eu fico aqui no meio, perdidinha. E você fica aí no meio. É, perdida. Vamos para a terceira pergunta. O que um bolo irritado disse para o outro? Gente. O que um bolo irritado disse para o outro? Você confundiu minha cabeça completamente. Você não sabe? Eu não. Ele disse. Tô bolado com você. Tá vendo? O bom é que você tem a pergunta e a resposta. Jói, que legal. Porque eu não tô sabendo responder nada. Quarta pergunta. Uma bronca e um colaborador indisciplinado, Wilson. A famosa carcata. Pode ser mais humanizada? Pode vir acompanhada de uma bomba de creme de brinde? Pode. Se for só para chamar atenção, você é mais doce, você é mais azedinha, mais amarga. Se for só para chamar atenção, pode ser com uma bomba. Pode ser bem docinha. Na cara dele, tipo, passa a repassar. Também. Pode. Depende. Depende de que forma que ele vai. Não pode. Hoje dá processo. Hoje dá processo. As pessoas não têm mais esse senso de boa dessas brincadeiras. Não. Hoje não pode nem olhar torto para eles. São todas as pessoas. Nem olhar para eles não pode mais. Você lidar bem com críticas? Essa aqui é uma pergunta fora do roteiro. Eu acho que a crítica te faz crescer. Mas crítica é judia para caramba, né? Acho que sim. Sim. Você faz uma crítica à pessoa de baixa estatura, ela não vai crescer porque você precisa ser crítica. Exato. A não ser profissionalmente. É. Mas eu estou falando isso porque tem gente que às vezes não quer escutar o que a pessoa quer falar, mas tem gente que procura falar coisas para te agredir. Somos os haters, né? Eu acho que é importante você não dar importância para os haters, para os comentários que não são construtivos e também não ficar envaidecido demais com os elogios. Exatamente. Eu acho que esse do livro é que faz você crescer. Porque se você só acostumar a receber elogio, na hora que alguém faz uma crítica, que às vezes é até construtiva, porque a pessoa construiu algo, você vai sentir que é melhor e aí é que... Te derruba, né? Te derruba. Entendeu? Então, essa eu dou para você, porque é experiência de vida. Se é aprendizado, né? Agora, Cleusa, se a PJ Group fosse uma enorme fábrica de bolos, como você conduziria para garantir a doçura e a qualidade dos produtos e assim me trazer muito lucro e felicidade? Eu contrataria outro, mais um seio para me ajudar, um grande gerente de uma multinacional. Contrataria uma grande equipe, porque eu acho que você precisa ter equipe. A minha equipe é muito boa. Foco num projeto que daria certo. É, você acha que tem que contratar um CEO? Tem que ter contratado. É por isso que eu estou te contratando. Você acha que eu te contratando, a minha empresa vai faturar mais, vai crescer mais? Vai crescer mais. Assim como a minha empresa cresce, a sua cresceria, com certeza. E a sua competência iria me ajudar bastante? Com certeza, absoluta. Eu ia ter colaboradores para me ajudar aí. A sua experiência seria o fermento para fazer o bolo crescer? Para fazer esse bolo crescer, com certeza. E esse bolo crescendo, você iria me dar uma fatia muito grande ou você pegaria a maior parte? Eu tinha pensado em 60% para mim, mas nesse caso ficaria 50 a 50. O que você acha que deveria levar 60%? Porque sou eu que estou fazendo a sua empresa crescer, eu tenho que levar a maior parte. Mas eu estou te contratando, estou te pagando bem. Você pensou em vender açudez doce? Não. E se eu fizesse uma proposta para comprá-la, quando acabasse o programa aqui? Eu, PJ, quero comprar a açudez doce, a marca, tudo que ela tem. Você venderia para mim? Não. Não aceitaria vender? Não. E depois eu te contratar para cuidar só da açudez? Não. Depois não aceitaria? Não, não, não. De forma nenhuma. Pensa com calma, hein? É. Cavalo selado só passa o seu mês da vida. Eu sei dessa. É, pois é.